Para, Lucas. Mano, acho que eles não ruxam, velho. Ruxar, vai tomar que eu vou esmocar. Bebe, 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 bebe. Rian, que isso? Lacha. Tem um Haluca aqui, mano. Igualzinho, velho. Nossa. Me matou cego. Me matou cego, papai. Nossa, eu varei pra caramba eles na smoke. Aquela gente é igualzinha a Haluca, mano. Mano, é igualzinha. Pegaria? Fora, rapaz. Também não. Eu sou fiel à minha esposa. Faça como Chico, rapaziada. Use o cupom DOGNUKDROP e preenche o formular que está na descrição para concorrer a 10 facas aquecimento de aço mais uma Cablo Jane. O link do site e do formular estarão na descrição. Vamos dominar essa banana aí. Ó, está na caverna. A galera morreu lá. Vou deixar você aí. Tá, tá. Vai lá, vai lá. Estou com você, parceiro. Ô, está meio aqui. C4. C4 aqui, Hals. Tá. C4 tem MF, tapete. Aí, ó. Sabia que era. Sabia. Que isso, Ana? Eu sabia, mano. Eu sabia. Tanto que eu estava mirando ali. Eu sabia. Eu? Não sabia. Consegue chupar meu ovo de novo? Consegue ruxar B de novo. Deixa eu perguntar. Me chupa todinho? O setor de todinho. Todinho. Aham. Essa trozinha. Vou esmocar lá atrás e vou bangar, Lucas, tá? Banguei. Aí. Aí. Nossa, essa bangue bateu no mato. Ai, tá achando rio. Tô caigando. Nossa, mano. Eu pinei um pouco, mas tipo, nós tá bem, irmão. Sempre a Ana beitando o time. Sobrando. Ô, Ana. Ela aqui, ó. Muita. Onde ela tá? Onde ela tá? Onde ela tá? Onde ela tá? Eu não vou. Deu volta e meio. Deu volta e meio. Se fecha. Vai plantar. Vai plantar. Espera aí. Espera aí. Vamos junto. Vamos junto. Vou fazer barulho aí. Cê abre aí. Dando bombe. Um rio passando. Por isso que eu falo, rapaziada. Não é porque tá 5x1, 4x1. Cê tem que querer pegar p***a o kill, mano. Joga direito aí o bagulho. Calma, coração. Mano, olha o Luquinhas, velho. Vixão é brabo, velho. Bota esse cara pra caramba, mano. Tô cego. Fica aí do Fallen, fica aí do Fallen, fica do Fallen, fica do Fallen. Fica do Fallen. Aqui, ó. Você atira e sai correndo. Então, pô. Aqui, ó, onde tá a galinha. Gravado de AWP no B e qualquer coisa volta. Passou. Pode sair correndo. Hum, viu, Lucas? Isso é um belo bait. Se assinar, eu entrego a vitória. Sim, eu vou precisar que você entrega, amigão. Essa partida já não tá... Vai, 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 vai. Cai o rabo. Tô cego. Ó, vou esmocar e vou bangar nessa smoke aí, oh, oh. Cerrar o em bigode. Vai. Nossa. Essa bang não foi das melhores, c***. Eu não pretendo mostrar o meu b****. Vai pra B, vai no 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 B. Na real, não. Ah, ó. Emei minha língua. Assina, sim, sim. Relaxa. Pega, não. Lucas, vai ser na sua ainda, tá, amigão? Ele é antissocial, não sabe falar. Meio, meio, meio. Tira a cara, Lucas. Entrando aí? Não. Entrando aqui. Tá entrando aí? O outro é de AWP, tá? Tava meio. C4 aí, né? Aqui. A bomba foi plantada. Ele tava plantando, você não falou nada. Tá no bombe. Nossa. Foi mal, entreguei. Galera, 2x1, espera o amigo, mano. Joga junto. Obrigado. Eu fui na fome, na confiança, mas é na fome, na confiança. E o time adversário faz o primeiro ponto, e esse primeiro ponto pode vir a 4. E se eles ganham um pistol do CT, o jogo já fica 8x5. 8x5 já não é mais nada garantido. Se assinar, eu entrego a vitória. Sim, vou precisar que você entrega, amigão. Tem uma play aqui que eu aprendi com o João Caetano, mano. Tô bem. Tô fazendo um babamarismo aqui. Nossa, eu banguei uma sequerra. Que isso, Lucas? Ó, e no timing eles bangaram uma também. Os mocais só vão bangar uma pra mim, tá? Tá. Time já, tá ali na esquerda, na esquerda. Relaxa, 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 relaxa. Não, calma, calma. Meu Deus. Tem outra? Não. Eles não ficaram. Eu desesperei, cara. Eu tava com ela na mão. Caralho, Lucas. Que que cê fez, mano? Eu tava com ela na mão, o cara apareceu e eu banguei automático. Quero dar tempo. Isso, não matou? Boa. Ué. Que que é isso? Ué. Oxi. Acabou o tempo e a gente nem percebeu, mano. Ó, tem carro. Vou smocar. Segura um pouco. Tá, relaxa. Pode bangar. Essa daí não foi das melhores não, acho. Pula. Pô, bigode. Hum, hum, hum. Acabou pros caras, mano. Putinhas é bom demais. Ó, os caras vão entregar pra Ana, tá? Os caras vão entregar pra Ana, tenho certeza. Ó, confia. Primeiro, dá a mão pro outro. Nossa, mano. É que Ana conseguiu ser pior que os dois, mano. Tem dois cavernas. Banca cavernas, banca cavernas. Tomei, tomei. Tem tapete. Banga, banga, banga. Correu o rush sem ele bangar, ele brinca. Cê é louco, velho. Perdemos, perdemos a partida, velho. Mil, mil. O que é essa, mano? Bragão chain em cima do lugar no Brasileiro. Puxou potas, já tá? Bananas as costas. Vai, vem, vem, vem. Caixão. Caixão. Cover. Tem banana já. Tem banana já. Banana, carro, carro, carro. Cuidado carro, Ravel. Vai tomar, vai tomar. Tá lá no fundo. Hum, eu joguei porque eu tava morto, mano. troca não, troca não, troca não. Troca não, troca não. Troca não, troca não. Troca não, troca não. Pode ter que latir do nequinha. Mano, por que troca, velho? Tira porra, porra! Tinha que tirar a cara, galera. Ô, 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 Raul e o Will, ruxa meio lá. Vocês dois? Detec9, Mek, o que tiver. Filha da mãe. Minha, minha. Minha, minha, né? Tira onda aí. Nipa, 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 nipa. Nossa, olha a arma do Jux. Tem um dentro do bomba da A, a gente come esse B. Eu vou smocar CT pra nós, tá? Tá. Smoca, smoca, smoca. Ah, pegou em você, vinha. Ô, caralho. Vai ter um aqui, vai ter aqui. Pode ter desbogado aqui também, caralho. Tem não, tem não. Linda. Mano, que roundão dessa dupla, hein, velho. Tamo bem, Lucas. Tamo bem, ó. Ganhando essa partida, faltaram quatro pra eu pegar minha nova patente, mano. CT, mano. Tem CT. Costa não vai ter. Tô olhando o Costa. Costa não vai ter, não. Nossa, poderia ter pego na faca. Vamos virar aqui, vamos virar aqui. Pega a bomba aí. Pega a bomba aí, boa. Tá lá com o azul, ó. Tá lá com o azul. Linda, galera. Jogão, hein. Ó, tirador de elite. Parou, cachorro. Falou. Eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em 2023 Tava tudo perfeito esse ano Até tu virar minha ex Eu já tava curtindo com os mano Mas você postou que eu chorei E quem te disse que eu amei E não...